Na região nordeste, a Polícia Rodoviária Federal deu início às atividades da Semana Nacional de Trânsito com o Cinema Rodoviário. Os motoristas são parados por policiais rodoviários federais na base de operação em Teoflotone. Eles são convidados a assistir filmes educativos sobre a segurança nas pistas. Assim, a PRF executa as primeiras atividades da Semana Nacional do Trânsito na BR-116. Após meia hora, os caminhoneiros ainda passam pelo teste com etilômetro, antes da liberação para voltar à pista. Quem passou pelo cinema aprovou o conteúdo. Acho legal, a gente tem que evitar fazer ultrapassagem grigosa, beber enquanto dirige, celular, tudo isso. É interessante para conscientizar sobre as leis de trânsito, para a gente ter mais atenção, para não sofrer esse dente. É importante essa palestra. A PRF em Teoflotone fiscaliza cerca de 500 quilômetros das BR-116 e 251 no Nordeste Mineiro. O movimento médio é de 7 mil veículos dia. As atividades educativas são importantes para evitar acidentes, segundo o inspetor Fabiano. Se a gente conseguir sensibilizar uma pessoa a cada ciclo dessa aí, nós já nos sentimos satisfeitos. Porque realmente, às vezes, o policial se sente frustrado por, às vezes, conversar com o usuário aqui e logo ali na frente ele cometer uma prática, né? Totalmente, que possa provocar acidentes. Mas o nosso trabalho tem que ser feito. A gente tem que acreditar que as pessoas podem aprender e que devem mudar seu comportamento do trânsito. As causas mais comuns de acidentes na BR-116 no Nordeste Mineiro, de acordo com o policial, são as ultrapassagens proibidas, uso de bebida alcoólica ao dirigir e excesso de velocidade. É, depende muito do público. Por exemplo, quando você para um ônibus, a gente trabalha muito em cima do cinto de segurança. Quando você trabalha um público com motoristas profissionais, no veículo de carga, a gente já trabalha a questão do horário do descanso, a lei do descanso, o uso de bebida alcoólica, já é trabalhado em todos os públicos, né? Então, depende muito do público que você vai trabalhar no momento. Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Polícia Rodoviária de Teoflotone vai realizar atividades no posto de fiscalização na saída da cidade para o governador Valadares, focada na questão da prevenção a acidentes, mas também a saúde e o bem-estar dos usuários. As inflações mais comuns e mais provocadoras de acidentes graves são as ultrapassagens, excesso de velocidade, uso do álcool e o que pode agravar mais um acidente é a ausência do cinto de segurança. Ao longo da semana, nós vamos desenvolver outras ações educativas, a gente chama de fiscalização direcionada, né? Com foco na educação e algumas temáticas vão ser trabalhadas também, como comandos de alcoolemia, comandos de ultrapassagem, uso da cadeirinha, uso do cinto de segurança. Então, ao longo da semana, nós vamos trabalhar diversas temáticas com fiscalizações, como foi falado aqui.